O encontro da Vivi com o Flávio Dino, é... Esse vídeo aqui é pra mostrar esse encontro. De dezenas de vídeos que eu tenho, eu tô tão ansiosa que eu tinha que postar esse primeiro, é... E olha que na melhor parte a Vivi não conseguiu filmar, é... Eu fiquei tão emocionada que eu tava filmando, eu não sabia que ele vinha falar comigo, né... E eu tava filmando e acabei que desliguei que eu não ia perder aquele abraço, né, gente... Eu não ia deixar de abraçar aquele homem que eu admiro tanto, ter um carinho imenso pra fazer vídeo numa hora daquela. Mas tinha muita gente lá, as pessoas fizeram fotos, fizeram vídeos. Eu tô esperando receber algum vídeo que mostre na hora que ele disse, sabe o quê? Que era fã da Vivi. Eu só falei besteira na hora que eu fiquei tão feliz. Tinha muita gente lá filmando, fotografando, eu não sei se esse vídeo vai aparecer. Mas lá na hora ele me cumprimentou e disse que era fã da Vivi. Pois é, e eu disse a ele que ia chorar, eu só fazia dizer isso. Ah, eu vou chorar. E ele elogiando e eu dizendo que ia chorar. Eu espero muito que alguém que tenha feito um vídeo lá, mande pra mim, porque as fotos eu já recebi, viu? Eu vou depois falar o nome das pessoas aqui, que me fizeram chegar até a ele. Desde o prefeito da minha cidade que me convidou pra o evento, mas ele não sabia que eu teria esse encontro. E eu tive esse encontro porque eu fui reconhecida lá pelo pessoal da assessoria de imprensa, que eu faço questão de falar o nome de todos aqui, mas eu estou pedindo permissão primeiro, porque eu não sei se pode, né? O pessoal da assessoria de imprensa que me reconheceram e permitiram que eu chegasse tão próximo dele, que na verdade seria uma foto e eu tive essa grata surpresa. Que ele chegou e me cumprimentou e ainda disse que era fã da Vivi. Vamos ver o vídeo? Gente, não estou acreditando. Olha quem está aqui, na minha frente. Olha aí, chega meu coração acelerou agora. Não acredito.